Salve, salve, rapaziada! Emerson Luiz com mais uma videoaula para vocês. Bom, pessoal, primeiramente, muito obrigado pela atenção e pelo carinho de todos vocês que vêm acompanhando o canal da i7 Telecom no YouTube, a galera que vem deixando seus likes, o pessoal que vem se inscrevendo no canal e a galera também aí que vem me deixando no WhatsApp e no Skype para contratar serviços de consultor e suporte para a sua rede, para o seu provedor, para a sua empresa e você também que vem aí comprando os cursos em videoaulas, conteúdo privado aqui no canal. Então, pessoal, muito obrigado a todos vocês. Graças a vocês o canal vem crescendo bastante aí no YouTube, né? E com isso eu venho me motivando mais ainda para criar mais conteúdo para vocês também. Valeu, galera! Bom, essa videoaula, pessoal, é uma videoaula interessante que eu vou explicar para vocês como que funciona o curso em videoaula aqui no canal. Bom, aí você tem interesse em comprar algum curso, alguma videoaula, por exemplo, quero aprender a configurar o microtec PPPoE com MKOUT. Eu tenho um curso para isso. Ah, eu quero aprender a configurar um load balancer. Eu tenho um curso para isso também. Ah, eu quero configurar minha rede, quero tirar minha rede, que hoje ela é uma rede in-bridge e quero configurar ela roteada utilizando o SPF. Show de bola, galera! Então, eu tenho alguns módulos, alguns cursos que já estão prontos e estão aqui no canal, privado, né? Então, para você ter acesso, você precisa adquirir o conteúdo, você precisa comprar o conteúdo. Quando você compra o conteúdo, aí você tem acesso full-time ao curso que você comprou, ao conteúdo que você adquiriu, ok? Então, eu vou abrir aqui o Google aqui. Eu já estou aqui na minha página, onde estão os links referentes ao curso de load balas. O curso de load balas é um curso que tem 10 videoaulas, então eu não marco um tempo. Ah, deu tanto tempo de videoaula. Não, eu poderia até marcar aqui, ver quantos vídeos tem e marcar. Mas a ideia, pessoal, não é marcar tempo, né? A ideia é mostrar para vocês como que funciona, né? A configuração, como que funciona, como que você vai tirar a sua rede de uma rede in-bridge e vai montar a sua rede roteada. A ideia é passar para vocês exatamente essa ideia de tirar uma rede ou montar uma rede do início, mas já montar ela roteada. Por quê? Porque aí você tem a possibilidade de estar aumentando a sua rede cada vez mais, a sua estrutura cada vez mais, para atender mais clientes, né? Abranger mais pontos geográficos e atender mais clientes. Com isso, quem tem a ganhar é você, que tem um provedor. Entendeu? Bom, vamos lá. O curso começa aqui, introdução, curso SPF, né? Eu falo, dou uma breve descrição sobre o curso. Criando um desenho de rede com SPF, criando uma estrutura do curso, criando tabela de IP de trânsito, tal, configuração do R1. O que é o R1? Roteador 1 com SPF. E assim vai. Então, a gente tem até a videoaula de número 10 aqui, para você estar aprendendo a colocar isso aí na prática, né, galera? O curso, pessoal, é assim. Você vem, entra em contato comigo através do e-mail, através do WhatsApp ou do Skype. Eu te passo o valor do curso, ou a tabela dos cursos que eu tenho. Aí você decide comprar algum desses cursos. Aí eu te passo uma das contas que eu trabalho. Eu trabalho com Bradesco, com Caixa, Itaú e Banco do Brasil. Aí você faz uma solicitação de alguma dessas contas. Eu vou te encaminhar nessa conta. Aí você vai efetuar o pagamento. Efetou o pagamento, você me passa o comprovante. Eu vou confirmar o seu pagamento. Confirmeu o seu pagamento, eu vou te dar um OK. Aí eu vou te pedir o seu nome, sobrenome, e também o e-mail do Gmail. Por quê? Porque a gente está trabalhando com o Google. Então eu já tive problemas com uma pessoa que me passou o e-mail do Hotmail e não rolou. Eu falei, cria o e-mail do Gmail, que na hora que eu cadastrar aqui vai na hora. Como que vai funcionar isso? Eu vou cadastrar o seu e-mail em cada vídeo desse aqui. Eu vou cadastrar o seu e-mail. E você vai receber o link referente a esse vídeo. Então eu vou cadastrar aqui no vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3, vídeo 4, até o vídeo 10. Então, você vai receber no seu e-mail os 10 links. Eu aconselho todo mundo que compra os cursos aqui, o conteúdo privado, que você cria uma pastinha dentro do seu e-mail. Você coloca lá, por exemplo, Curso, MicroTico ou SPF. Aí esses 10 links que você recebeu, você vai colocar esses 10 links dentro dessa pastinha, dentro do seu e-mail. Por quê, pessoal? Toda vez que você quiser acessar o conteúdo do curso, você precisa clicar no link lá no seu e-mail e ser redirecionado para o vídeo que você quer assistir. Então, com isso, se você deletar aquele link, você vai perder acesso àquele vídeo. Então, não delete os links que você recebe no seu e-mail. Cria uma pastinha, coloca os links dentro dessa pastinha e toda vez que você quiser acessar, é só acessar seu e-mail, clicar lá e ser redirecionado para o vídeo que você quer assistir. Você pode assistir os vídeos quantas vezes você quiser, o tempo que você quiser, de onde você quiser. Você precisa ter o quê? Acesso à internet, um dispositivo com acesso à internet para você assistir o conteúdo. Simples, fácil, interativo. Foi uma forma que eu achei interessante, porque o conteúdo já está na internet, está no YouTube, está no Google, está show de bola. O conteúdo vai estar aí sempre para vocês aí que adquiriram, né? E é isso, galera. Funciona exatamente dessa forma, ok? Espero ter explicado como que funciona. Espero que vocês tenham entendido. Se você curtiu essa videoaula, deixe um like no vídeo para ajudar na divulgação. E até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Na descrição desse vídeo tem as formas de contato, telefone, WhatsApp, Skype, para você que tem interesse em adquirir um curso em videoaulas aqui no canal. Valeu, muito obrigado. Fique com Deus. E até o próximo vídeo, pessoal. Fui.